Salve, rapaziada! Bem-vindos ao canal do Praeiro. Como é que vocês estão? Tudo certo, hein? Então, tô trazendo hoje todas as rampas do Fortnite. Então, se você quer ver todas as rampas do Fortnite, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e bora pra mais um vídeo, show? Então é isso, rapaziada. Eu vou trazer o básico primeiro, tá? Quando você começa a jogar, você começa com uma monorampa, né? Então, é isso que eu vou estar trazendo agora. Primeiro, você vai fazer a monorampa, criar rampa, subir, sem mistério, de boa, tranquilo, não tem mistério. Todo mundo, eu acredito, que esteja vendo esse vídeo, sabe fazer essa rampa, tá? Depois você passa pra um nível mais avançado, que seria essa rampa com proteção. Então você faz a rampa com a proteção, tá? Você garante uma proteção maior na hora do seu rush, ok? Olha a diferença entre elas. É muito mais difícil você derrubar essa do que derrubar aquela, beleza? Você também pode estar fazendo a monorampa com chão, tá? Então você... Coloca o chão e parede, ok? Fica mais ou menos assim. Opa, acho que não foi. Deixa eu subir mais um pouquinho. Então essa seria uma monorampa com uma dupla proteção, né? Que a gente estaria colocando tanto o chão quanto a escada, tá? Então existem essas três monorampas. Existe também mais uma monorampa que é a com proteção na lateral, né? Que você faz a parede aqui, parede aqui, parede aqui. Então fica mais ou menos assim. Pode dar um pulinho na hora do... Porque aí fica até mais fácil na hora de colocar. Opa! Com licença. Com licença. Com licença. Isso. Então você tem uma monorampa padrão, uma monorampa com proteção, uma monorampa com dupla proteção e uma monorampa com proteção nas laterais, tá? Então você percebe aqui como é que fica. Com proteção na lateral fica muito interessante pra estar jogando. Tá? Deixa eu pegar um pouquinho de madeira aqui. Porque dá pra se fazer essa rampa com proteção na lateral com chão, tá? Que aí você consegue deixá-la muito mais resistente, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar mais madeira. Preciso de mais madeira, cara. Mais madeira, vem aqui. Então eu vou fazer aquela mesma rampa colocando chão, beleza? Pra deixá-la mais segura ainda. Vocês percebem que essa daqui não tem chão, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, paredinha. Pá, pá. Quando você subir, antes de você colocar a parede, você bota o chão. Depois você faz o processo normal. Então vamos lá, ó. Pô, no finalzinho tu me erra, minha filha. Aí não, né? No finalzinho não, né? Então é isso, rapaziada. Essa rampa já seria a mesma rampa dali, monorampa, com proteção na lateral. Porém, ela tem uma proteção extra, que é o chão, né? Deixa eu tirar isso aqui, que a gente também errou aqui. Então olha a diferença dessa pra aquela ali, ó. Essa fica um buraco vazado, essa aqui já não fica, beleza? Então nós temos todas essas monorampas, cara. Legal? Existe também aquela monorampa, que dá pra você fazer assim, ó. Presta atenção. Você coloca a escada, chão, parede, rampa. Ou seja, a primeira coisa que você coloca é a escada. Que ela vai fazer vínculo com a parte aqui de baixo, ó. Ok? Em seguida, chão, parede, rampa. Rápido, ficaria mais ou menos assim. Eita! Erri no finalzinho, ó. Não tem problema, não tem... Ah, já fica pra próxima. Errei aqui também. Errei porque aqui, ó, eu não botei a outra escada. Aí faz com que a gente erra, ó. Aí, garoto! Então, essa seria uma rampa que não tem proteção na lateral, porém, ela tem uma proteção extra embaixo do chão. Então, olha só, ela tem o chão e ainda tem essa proteção extra. Ok? Muita gente tá usando ela agora, mas ela não pode ser usada com muita frequência porque o seu material acaba muito rápido, tá? Deixa eu pegar mais madeira aqui, que agora a gente vai começar com as double rampas. O que que seriam as double rampas? Seria a mesma coisa essas rampas, sendo que você ia fazendo em duas. Aí eu não vou me estender muito, rapaziada, porque... Double rampas de algumas dessas aqui é bem complicado. Então, eu vou fazer o padrão. Então, primeiro, double rampa padrão. Só subir, botando o mousezinho pro ladinho, ó. Ó, que maravilhão! Ó, que maravilhão! Ó, que maravilhão! Double rampa. Molezinha, todo mundo sabe fazer double rampa. Show! Agora eu vou fazer a double rampa com uma proteção. Que seria... Rampa, rampa, parede, parede. Aí vai, ó. Rampa, rampa, parede, parede, rampa, rampa, parede, parede. Aí vai, ó. O céu é o limite, filho. Não é difícil. Não é difícil. Beleza? Então, você tem a double rampa normal, double rampa com proteção. Agora eu vou fazer a double rampa com tripla proteção, que é a que eu mais uso. Vou ser bem sincero pra vocês, é uma das que eu mais uso. Que seria rampa, ok? Aí você vai fazer o chão e depois rampa, ok? Vai ficar nesse formato aqui, ó. Presta atenção. Ok? É uma rampa dupla, uma double rampa, com duas proteções, que é o chão e a parede, tá? Que fica mais ou menos assim. Deu as erradinhas ali? É porque eu acabei de acordar, velho. Aí, essas erradinhas que eu tô dando é porque eu acabei de acordar. Enfim. Você faz a double rampa com dupla proteção, beleza? A gente deu uma erradinha aqui também. Deixa eu ver se aqui falta algum chão. Não, é de chão a gente colocou todo. Só completar aqui e tirar você daqui, minha filha. Então, mais um pouquinho. Só pra deixar a mão quente. Prontinho, só erramos aqui do lado. Então, essa é a double rampa com dupla proteção. Beleza? Ah, praia, mas eu queria tentar fazer aquela rampa ali, ó. Essa daqui do meio, ó, com proteção lateral. Não tem problema, dá pra se fazer também. Deixa eu pegar mais material aqui que a gente faz ela. Não sei se vai sair perfeito, porque essa rampa realmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fiz. Que seria... Com proteção na lateral, né? Double rampa com proteção na lateral. Seria algo assim? Hum, tem que matar ela pra não se travar nessa, hein? Ó, essa é meio complicada, porque você tem que vir pegando diagonal, ó. Ó, é complicada essa, hein? Essa é mais fácil tu fazer com calma, mano. Vem aqui, vem aqui, papá, vem aqui, papá, vem aqui, papá, 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 papá. É meio complicada ela pra fazer. Você tem que pegar o tempo da diagonal dela pra você conseguir fazer ela. Beleza? Botando no chão, então, mais difícil ainda. O que o pessoal tá querendo muito fazer, que eu tô achando muito difícil, é uma double rampa, aquela última lá, ó. Dessa daqui, ó. Que você coloca uma parede na frente. É bem complicado, se liga só. O que você tem que fazer? Ó, rampa, rampa, parede, parede. Aí você tem que fazer. Rampa, rampa, chão, chão, parede, parede, rampa, rampa. Tá ligado, ó? É complicado, velho, é complicado. Tá entendendo? Então é isso, rapaziada. Eu acho que essas são as rampas que eu conheço. Se tiver mais alguma outra rampa, eu peço que você deixe aqui no comentário aqui de baixo. E bora, só vamos. Só vamos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Opa, quase que eu erro. Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu. Ai, errei no finalzinho, droga. Só vamos, guys. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço.